E aí? Bom, a gente tá no sexto momento dessa combinação de movimentação que a gente tá fazendo e a ideia é fazer uma movimentação que seja simples, que possua todos os movimentos básicos da Capoeira Angola que seja uma base pra treinar no dia a dia, de uma forma simples. Bom, primeiro, nesse dia de hoje que eu tô gravando, foi um dia depois da passagem do mestre Jair Moura. O mestre Jair Moura foi aluno do mestre Bimba, um dos quatro lenços brancos que ele reconheceu. Foi um grande pesquisador de Capoeira, produziu documentários, livros, muita pesquisa, possuiu um acervo gigante. Então, em memória dele também a gente faz essa movimentação de hoje. Então, nas movimentações passadas a gente fez a ginga e aí a gente brinca com a ginga, faz a negativa, o rabo de arraia, o AU como saída e aí sai de novo no rolê. Então a gente vai fazer a chapa de frente hoje. A chapa de frente é um movimento bem básico, um movimento de empurrar com o pé. Então a gente vai fazer primeiro o de sempre, né, aquecer com a movimentação pra ir fixando ela. Então vamos fazer um pouquinho só de ginga. Negativa, rabo de arraia, o rolê, saí e aí depois já vou pra chapa. Então, quem estiver fazendo aí, pega essa parte de aquecer com a ginga, com a movimentação, faz durante um tempo, 5, 10, 15, meia hora. E aí depois a gente vai pra movimentação, que é básica, é simples e não tem nenhuma intenção de ser complexa, complicada ou mesmo. Que é pra ser o dia a dia, tá? Então vou fazer a mesma coisa de sempre. Vira um pouco de frente. Vira um pouco de costas pra quem não tem experiência conseguir acompanhar mais fácil. E vamos lá. Vamos lá. Vou abaixar um pouquinho pra pegar melhor. Vamos lá. 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 Amém. Bom, a partir dessa movimentação básica, que eu posso fazer durante 10, 15, 20 minutos ou mais, eu vou tentar colocar a chapa. Então, eu tava um a um, tomei uma cabeçada ou uma chapa, tomei uma cabeçada ou uma chapa e aí saí do rolê pra trás. Quando eu sair, eu vou voltar com a chapa, mas primeiro eu vou fazer a chapa de algumas situações de uma descida diferente do rolê, que o rolê tem várias formas de fazer. Vou fazer a chapa saindo do a um, do rolê e aí depois coloco ela inteira. Então, a chapa é um movimento de empurrar. Vou estar jingando. A chapa é um movimento de empurrar. E aí eu pego para os laterais e vou empurrar. 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 E eu posso fazer isso com o meu pé saindo de trás ou empurrar com o pé que tá na frente. Eu avanço e chute. O pé está na frente. Eu avanço e chute. Vamos lá, jingando. Avancei. Chutei. Jingando. Avancei. Chutei. Vou colar agindo o próprio pé que está atrás e o outro. O próprio pé que está atrás eu empurro. Vou ajeitar de novo. Só vou fazer empurrando com o pé que está lá atrás. Meio peixe, corpo peixe. Meio peixe, corpo peixe. Meio peixe. Ou posso avançar. Avanço com a perna e vou colar. Avanço. 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 Então se eu quero buscar lá longe, eu avanço e chuto. Outra forma de fazer essa chapa das muitas que tem, é a partir do rolê. Mas eu posso sair do rolê de outra forma, sem ser uma outra. De uma forma direta. Então a pessoa me faz um movimento qualquer que venha me extingir e eu uso o rolê para descer e sair. E aí eu posso tanto ficar quanto sair mesmo, né? Agora eu vou usar o rolê para sair. Vou fazer o giro do rolê. Eu estou na gíria. Veio um movimento. Veio um movimento. Meu pé que está atrás, meu peixe sempre nos eu acalhar. E aí eu faço um giro. Coloco a mão no chão do lado da perna para estendido E aí gira para esse lado Coloco o meu braço pensando na minha cabeça, olho lá Passo o pé lá atrás É como o rolê que a gente fez logo Só que eu estou saindo de frente Um movimento bem na perna atrás Eu me protejo Sempre no meu calcanhar Minha mão vai para o lado da minha perna para estendida Agora é direito Eu vou lá Me defendendo E aí põe um pouquinho a pé em gi Com a mão por cima da cabeça Para o lado da perna para estendida E assim Vamos puxar o lado da perna estendida E aí eu passo por cima Volto lá pra estendida Volto lá para estendida Volto lá para estendida Volto lá para estendida Descendo Descendo Lá para o lado da perna para estendida A mão por cima da perna A mão por cima da cabeça Volto lá para estendida E aí para aproveitar esse movimento O pé que está lá atrás Volto lá para estendida Volto lá para estendida E aí volto com a chapa E aí volto com a chapa Eu vou fazer uma vez só Porque essa é a descida de frente E a gente está fazendo durante Essa combinação de movimentação De pergunta e resposta Saindo de lado a partir do A1 Então eu vou fazer a mesma chapa Saindo do rolê Só que saindo do A1 Passo O A1 Rolê Rolê para trás do rolê Meu pé já para atrás Da mesma forma Eu uso ele para chutar E aí Passo a A1 Passo a A1 Passo a A1 Saindo do rolê E aí a perna que está atrás Eu já volto com a chapa E aí a perna que está atrás Passo a A1 Passo a A1 Giro E aí volto Passo a A1 Passo a A1 Rolê para trás E aí Então a ideia é Fazer a saída do rolê direto E entrar na chapa Fazer a saída do rolê A partir da saída do A1 Voltar na chapa Essa saída do rolê Poderia ser do rabo de arraia Então eu passo o rabo de arraia Alguém passa por baixo E tenta entrar com a cabeçada Então eu rolo para trás também E aí eu posso voltar com a chapa Vou fazer um só só para entender Então eu vou lá Passo a A1 A pessoa entra E eu saio E eu vou ver para trás E eu passo o rabo de arraia Passo o rabo de arraia A pessoa entra E eu saio E aí volto Então essa chapa agora eu vou usar meu pé inteiro Levantar meu joelho Na altura que eu quero o movimento E aí empurrar Empurrar E aí para terminar A gente faz a combinação inteira Então você Já começou o dia de hoje Relembrando a movimentação Que é a ginga A negativa O rabo de arraia O A1 A saída de rolê E agora a chapa Você não tinha feito a chapa Então você só aqueceu Aí depois você Fez umas descidas de rolê Descendo Virando e já voltando na chapa Aí você fez mais um pouquinho de A1 Saída de rolê Chapa Você também pode fazer de uma outra situação Ginga Rabo de arraia Chapa E aí faz inteiro E aí faz inteiro A movimentação inteira Com isso E a gente continua a partir daí Valeu